A rede social Facebook, que detém também o Instagram, desativou mais de 600 páginas, grupos e contas existentes que faziam parte de alegadas campanhas de desinformação com ligações à Rússia e ao Irão, embora não estivessem relacionadas. Mark Zuckerberg recorreu à plataforma que fundou para dizer que a medida faz parte dos esforços para proteger os utilizadores da interferência eleitoral. Na mesma linha, o Twitter suspendeu 284 contas, eram operadas por utilizadores de identidade falsa, em grande parte originários do Irão, para manipular os restantes utilizadores. O anúncio acontece um dia depois de a Microsoft ter dito que frustrou ciberataques russos contra grupos conservadores americanos. A empresa alega ter encontrado vários sites de origem russa que se faziam passar por think tanks para obter informações dos utilizadores dos Estados Unidos. terão sido criados pelo mesmo grupo que atacou a campanha democrata de 2016. Aprenda com o grupo que atacou a campanha de 2016. Aprenda com a campanha de 2016.